Então, estamos usando o Kahoot para fazer uma breve avaliação aí, ok? Ok. Todo mundo fez pontuação, fiquem atentos agora com as respostas, ok? Todo mundo pontuado. Obrigado. Ok, still, ok? Ok. Vamos lá, né? A Nívia subindo aí no ranking de novo, vamos lá? It's raining yeti, ok? Ok. Vamos lá, próximo. Very nice. Ok? The snowflakes fall during the winter, né? Os flocos de neve caem durante o verno. Muito bom. Obrigado. 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 Ok. Quando você liga, né? Quando você faz uma ligação no telefone para a pizzaria, qual é a primeira coisa que você fala? Gostaria de pedir uma pizza. I would like to order a pizza. É isso aí, né? I would like. Eu confundi. I would like. Eu gostaria. Muito bom. Vamos lá. Ok. Por que que não pode ser toda manhã às 6 p.m.? Porque é de tarde, o p.m. é de tarde. P.m. é depois do almoço, exatamente. Então, não pode ser morning, 6 p.m. Esse cara, ele dorme a manhã inteira, a tarde e só vai à tarde para o trabalho, né? Uhum. Cuidado aí para a pegadinha, né? Sim. Pegadinha. Pegadinha. Olhem bem as espostas, hein? O quê? Eu confundi no p.m. Ah, mas então, mas aí tem que olhar mais o relógio. O relógio, né? P.m. P.m. aparece lá já, né? Coisa fina. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Muito bom, né? Gift wrap e olhar para presente, né? Gift wrap. Can you gift wrap this for me, please? Todo mundo contou? Para dar presente. É, exactly. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Ele viveu em Nova Iorque desde... Desde... 2006, ok? Ok. Vamos lá. Ok, when you need to go somewhere but you don't have a car, how can you ask for that? Can you give me a ride, né? Você me dá uma carona? Não poderia ser, né? Can you give me a car, né? Você me dá um carro, né? Você me dá um carro, a pessoa te dá um carro, pô, que beleza, né? Já quero. Muito boa, é. É, opa, até eu, né? É, opa, tá? Muito bom, né? I was at work when your mother was at the doctor. Mas ninguém acertou, tá? Então, toda vez que fala trabalho... I was at... At work. At work, ok. E at the doctor. Porque at work, eu tô no trabalho. E tá no médico, né? Onde tá no médico, né? Tá no médico. O médico pode estar atendendo no hospital, pode estar atendendo numa clínica. Aí não importa onde ele esteja, né? É at the doctor. Normalmente na clínica, no consultório, mas é at the doctor. Tá bom? Ok. Essa, todo mundo pecou, hein? Que era o... Então, vamos... Ele tem facilidade para línguas, né? Então a gente tem He's good at languages He's good He's good at At Toda vez que você fala, ai, fulano é bom nisso Bom naquilo, ai, eu sou boa nisso Good at Ai, fulano é péssimo em matemática Bad at Então sempre tem o at Sempre tem, good at Bad at, ok? Ninguém pontuou, hein? Eu ia acertar Vai pra outra Sala, Elisa, ai você não cola da tua irmã Você tá colando dela que eu tô sabendo Duro que não Então como é que você não acertou? Não sei Ela foi persuadida a querer Me copiar e errou Eu não ia te copiar, não Ela até mudou de sofá Pra ficar longe Incorreta Oh my goodness Eu achei que tava certo Então aqui é whom, né? Quando você tem o O who Tudo que vem who Na frente vem um verbo Tudo que vem whom Na frente vem um sujeito E se você olhar a frase Whom we talked Não o verbo É Seria só o quem, né? O who, né? Isso Whom É o O who é o quem E o whom É o de quem, né? De quem Entendi Muito bom Próximo Ninguém pontuou de novo Mais uma Tá ficando difícil, hein? Tá ficando difícil, hein? Eu gostaria de ir, por favor Eu quero a comida pra levar Essa é uma expressão, né? É uma expressão A gente chegou vendo a lição Mas vocês não lembravam Também ninguém acertou de novo, hein? Oh, lá, lá Essa eu fiquei na dúvida E agora, hein? Ah, acertei Cerrou, Elisa Deu certo aí ou não? Pra mim deu Pra Elisa, não Ok, não tem problema Vamos pro próximo, então, né? Ai, eu lembro dessa coisa E aí Obrigado. Ok. Vamos lá, então, né? The coach asked us to take a break. To take a break, dar uma pausa. Aí todo mundo lembrou, né? Voltar a pontar de novo, né? Vamos lá. Opa! Vira aquela de baixo. Ok. All mothers have a first aid kit. Kit de segurança. O que é first aid kit? Primeiros socorros? Kit de primeiros socorros, né? Vamos lá, próxima. Eu acertei pela imagem. Muito bom, né? Então a gente tem... Every year my dog is vaccinated. Muito bom. Esse ano a gente está vacinando as pessoas e os cachorrinhos também. Uhum. It is a lovely day here in my hometown. O que é a hometown? Ah, acertei. Cidade Natal. Cidade Natal. Isso aí, né? Estamos chegando. Estamos quase acabando nessa primeira etapa. Se você... Hurry up. Otherwise, you will miss the flight. Otherwise, significa... Caso contrário, né? Anda logo. Hurry up. Anda logo. Uhum. Aí foi a Lisa que pontuou, né? Agora vamos para a penúltima. Ah, eu acertei. Get lost, you're getting on my nerves, né? Não, get lost, né? Se perder, não, é tipo vai embora, né? Some, né? Some, você tá me dando os nervos, é uma expressão, né? Vamos lá. Agora a última. Essa eu já vi, mas eu não lembro, assim, então eu fiquei na dúvida. Ah, eu errei. Errei também. Ok. I like my dog, Billy, as well as my cat, Boris. As well as, means, bem como, tão bem quanto. Queria colocar essa também. É, então. Aê, festa, hein? Vamos lá, agora vocês vão fazer o feedback, né? Dá uma olhada aí na tela, por favor. ver se dá pra vocês responderem, né? Bom, entre mortos e feridos, todos se salvaram, né? Mas a gente precisa melhorar aí, né? Esse foi parte do material que vocês viram, né? Então, deu esse resultado. Todo mundo conseguiu avaliar? A Erisa tá com muito, tá travando aqui. Tá já caindo, que terminou? É. Muito bom, sem problema, né? Ok, né? Ok, né? Então, a gente vem aí. Quando vocês veem, né? O resultado de vocês, né? Pra esse Kahoot, a gente sabe que tem algumas perguntas que são sempre difíceis, e assim vai, né? É, pra depois vocês praticarem, né? A gente demorou 20 minutos pra fazer essa. Tem a outra parte que a gente vai fazer agora também. Ah, já vou colocar pra vocês aqui. Vamos ver aqui individualmente, né? Como é que foi. Olha, a Lívia acentou 67. Lívia, a gente vai melhorar isso, né? Erisa, 48%. Kaique, 38%. A média é que vocês atinjam, pelo menos nesses testes rápidos, 75% do teste, tá? Certo. A gente sabe que acontece, né? De fazer sob pressão assim, talvez não saia tão bom resultado, mas vamos conversar e vamos trabalhar juntos aí nessa questão. Deixa eu então pegar aqui. A gente vai pra próxima, que é da 71 a 80, que foram as aulas que a gente fez. Vou passar pra vocês de novo o novo link. Só um minutinho. Tá carregando. Passar pra vocês já o... Kahoot tá lá pra vocês, né? Com o Game Pin novo. Tá carregando. 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 Obrigado. Falta só a Elisa, né? Entrar. Pronto. Tomei o... Agora sim. Tô tomando agora o... Tô tomando o... Tô tomando. Tô tomando ele agora. Tomei o... Tomei o... Tomei. Ok, vamos lá. Todo mundo pontuou a primeira, vamos para a seguinte, ok? Ok. É isso aí, né? Parade Rainer. Saga prazer, né? Aquela pessoa que não gosta de ver você feliz. Vamos lá. Ok. Por essa razão, não contudo, né? Certo. Vamos lá. Diminuições, decrease, né? Porque o oposto é increase, aumento. Entendi. Vamos lá, próximo. Oi, vou cá minha mamãe lá na casa da... Tchau. 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 é o aquele, aquela, aquilo aqueles, aquelas, né, esse, essa e o menino tá apontando né, pra longe, né então quem são aquelas pessoas, né who are those people esse era o detalhe aí tá, então só pra vocês verem, né aí pelo menos você já tem uma ideia, né como é que foi, explicando só pra vocês let's go let's go ok, Michelle spoke very noisily on the phone o que que é noisily? irritado? barulhento, né, ruidosamente barulho alto no telefone, né entendi vamos lá será um adverbio, né próxima próxima e aí e aí e aí e aí e aí Essas dão uma confundida, né? É verdade. Não sei se é muita palavra, aí deu o tempo impassando, aí você fica, ai meu Deus. Então, where is the nearest drugstore, né? Where is the nearest drugstore? Esse é o detalhe. Ok, vamos para o próximo. Ninguém acertou. Opa! Eu lembro dessa matéria, é daquelas lições, né? Isso mesmo. Mas tem algumas que dá um bug na cabeça. All governments have to guarantee opportunities and rights. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. She has pink running shoes, né? Que é colocar na sequência certa, né? Primeiro a cor, depois a função, né? O objetivo e aí o substantivo. Então, she has pink running shoes. Tchau, tchau, tchau. 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 Quite difficult. Quite significa bastante, né? Quite difficult. bem difícil né ok next Drunken Driver isso aqui é motoristas embriagados né aí né Drunken Drivers ok não acertou vamos lá né monthly, mensalmente, pode ser substituído por every month cada mês né uhum essa próxima Deise ok Slavery é Exploitation of a Labor Without Consent, né? Que é a exploração de trabalho sem consentimento, tá bom? Isso é slavery, então slavery traduzindo é? Exploração, escravidão? Escravidão, ok? Então esse é o sentido, vamos lá, next. Essa eu fiquei na dúvida. Quickly, o que é quickly? Eu sabia que é quickly. Ah, eu quis fazer a outra. Quickly, rapidamente. Rapidamente. Hardly, dificilmente. Nossa, não fiz nada a ver o negócio. Beautifully, bonitamente, lindamente. E none, nenhuma delas, né? Aham. Ninguém pontuou, vamos para a próxima. Ok, vamos lá, né? Starting around 1550, the Portuguese began to trade African slaves. To trade, o que que é to trade? Comercializar. Began, começou, né? Began, começou. Ah, tá. Muito bom. Próximo, né? My room is downstairs. O que que é downstairs? Andar de baixo. Andar de baixo. Todo mundo foi bem nessa? Vamos para o próximo. Tá se acabando. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá. Obrigado. Ok, he isn't feeling so well lately. Lately means ultimamente, né? Acabamos. Acho que isso aqui se sou um pouquinho melhor. Vamos dar uma olhada aqui como deu. Feedback novamente, né? Vamos lá. Todo mundo avaliando na tela. Olha, essa lição cessou no 63%. Faltou um pouquinho, um golinho para chegar no 75%, hein? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada no relatório, né? Se vocês conseguiram avaliar aí, né? Deve estar aparecendo na tela de vocês. Mandar mais outro aqui, né? Só para a gente ver agora como é que está. Ok, todo mundo avaliou. Obrigado, viu? Então, olha só. Aqui, vamos ver individualmente como é que foi o placar, né? Aqui, então. Olha, Lívia, você chegou a 71 dessa vez, hein? A Elisa 67 e o Kaique 52. Então, uma das coisas que eu ia comentar com vocês é a importância da preparação das aulas, né? E agora vocês têm uma pequena revisão e a gente vai poder fazer a prova dos nove na próxima, no próximo teste de Kahoot, né? Que vai compreender aí o material que vocês já estão se preparando. Kaique tem chance aí de fazer de manhã e de tarde, né? Então, o resultado dele também é para ser positivo. Mas lembrem-se, preparem bem antes as perguntas e as respostas, porque o conteúdo é conteúdo dado, né? Então, daí uma importância para vocês. Vou parar a gravação, né? Que a gravação era só do teste. E vou passar agora a próxima atividade que a gente vai fazer nesse exato momento. Atividade de Listening and Speaking. Atividade de Listening and Speaking.